1 Samuel 8 registra como os israelitas veem a Samuel e dizem que querem ser como as outras nações, querem ter um rei para liderá-los. Deus diz a Samuel que as pessoas não estão rejeitando Samuel e sua família, não, estão rejeitando ao próprio Deus. As pessoas ignoram a solene advertência de Deus sobre como um rei governará sobre eles, sobre o povo, sobre as pessoas, como tirará o melhor de seus produtos e exigirá um dízimo para sustentar a si mesmo exclusivamente, aos seus oficiais, a seu exército. Deus instrui Samuel a ouvir as pessoas e a dar-lhes um rei. O capítulo de hoje apresenta a síntese de uma tragédia. Verso 3 Falha na educação familiar Bons líderes religiosos não geram automaticamente bons filhos. Entretanto, a boa educação não é loteria. Devemos verificar constantemente se a nossa liderança pública está sendo eficaz também em nosso lar. Verso 5 A culturação Israel foi seduzido pela cultura dos povos a quem deveria influenciar, a ponto de querer viver como eles. Não devemos perder tempo pensando se as más influências nos afetam. Devemos melhor pensar quem está influenciando quem. Verso 19 Surdez Pior do que não conhecer a verdade é conhecê-la e negar-se a seguir a verdade e ainda achar que estamos certos, convictos em nossas mentiras. Verso 22 Capricho Cuidado com insistir com Deus, pedindo algumas coisas que nos agradam, mas que não são boas. A sua resposta pode não ser concordância, mas parte de um processo disciplinar. Hoje, ouça a voz de Deus e siga os caminhos do Pai Celestial. Que Deus abençoe você. Pai Celestial Obrigado.